Isso é Fagim Moura! Ô Bela, cadê seus brincos? Cadê os brincos de Bela? Pois Bela não tinha brinco, dei uma tisa de brinco, comprei brinco e dei a Bela A minha namorada ainda hoje chora, ainda hoje chora, ainda hoje chora Minha namorada ainda hoje chora, ainda hoje chora, ainda hoje chora Ô Bela, cadê seus brincos? Cadê os brincos de Bela? Pois Bela não tinha brinco, dei uma tisa de brinco, comprei brinco e dei a Bela A minha namorada ainda hoje chora, ainda hoje chora, ainda hoje chora Ô Bela, cadê seus brincos? Cadê os brincos de Bela? Pois Bela não tinha brinco, dei uma tisa de brinco, comprei brinco e dei a Bela A minha namorada ainda hoje chora, ainda hoje chora, ainda hoje chora Minha namorada ainda hoje chora, ainda hoje chora, ainda hoje chora